Hoje a gente foi conhecer algo surpreendente, uma loja 100% autônoma, é isso aí, não tem funcionários, não tem caixa, não tem nada. Estamos no fato, uma loja conceito totalmente autônoma, é isso aí, confere comigo. Você entra na loja, não tem caixa, não tem funcionários, não tem nada. Você cadastra o seu cartão no aplicativo, entra através do aplicativo, ele já reconhece que você é que está dentro da loja, então você pode fazer as suas compras, volta, passa automático e aí está pronto, contabilizado no seu cartão, é isso mesmo. Você pega o produto na prateleira e ele pelo código de barra sabe, no caso das frutas, as câmeras de inteligência artificial com as balanças que tem nas gôndolas, sabe o produto que você colocou e a quantidade e o peso. O mercado não é muito grande, tem de tudo, mas não é grande. Já teste uma loja conceito, mas é muito bacana esse projeto, bem legal de conhecer. Primeira loja 100% autônoma do Brasil, sensacional, Curitiba, Paraná, vem. Gente, acho que você não entendeu essa parte, 100% autônoma, você não precisa bipar o produto, você não precisa passar o seu cartão, o seu cartão fica no bolso, na carteira, é isso mesmo. Sensores automáticos através dos códigos de barra, sabe o que está dentro da sua cestinha, sabe que é você que está ali, sabe que é o seu cartão de crédito e debita automático.